Olá, família dos devotos! Estamos em meio à novena e festa da Padroeira. Este momento de grande alegria para nós, devotos da Mãe Aparecida. E durante esses dias, muitos devotos saem de suas casas em romarias e em peregrinações aqui para o Santuário Nacional. E quem esteve aqui recentemente foi o cantor Daniel. Ele, que é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, percorreu mais de 300 quilômetros do Caminho da Fé em sua bicicleta. Ele saiu lá da cidade de Águas da Prata e percorreu uma trajetória de seis dias até aqui à casa da mãe. Vamos ver um pouquinho de como foi esse momento especial na vida do cantor? Primeiro dizer da satisfação de poder estar aqui mais uma vez, de pisar esse solo, de poder estar nesse lugar tão especial. Eu diria que demonstrações eu tive muitas ao longo da minha vida e essa fé surgiu de forma muito natural. Nós temos a nossa origem católica, a minha família, mas o amor por Nossa Senhora Aparecida nessa devoção surgiu de forma natural. E eu diria que uma das formas de agradecer, de nos provarmos capazes e passarmos por essas turbulências do Caminho da Fé, eu acho que é uma forma que a gente tem também de demonstrar a nossa fé. Eu acho que as pessoas talvez, diante de um mundo tão desacreditado, de um mundo com tantas coisas ainda fora do lugar, elas também deixam de acreditar na fé que existe dentro delas. Eu acho que esse é um momento talvez para a gente tentar passar para as pessoas que nos acompanham, que a gente tem que acreditar que é a fé que vai nos mover, que vai mover montanhas, que vai fazer a diferença, nos permitir que o amanhã possa ser melhor, possa ser diferente. Mas eu diria que o Caminho da Fé é como se fosse a nossa vida, assim como um todo. Ele é complicado, sim, cheio de obstáculos, cheio de barreiras, mas basta a gente se permitir, sabe, a gente acreditar que a gente vai ter, através do Caminho da Fé, um pouco mais de oportunidade de nos conhecermos e de saber que a gente não é nada, que a gente não é mais que ninguém. Porque todo mundo que está ali, todo mundo que passa por ali, da forma que seja, é igual a gente, sabe? Estão se provando e querendo trazer algo de especial para a mãe. Eu, no meu caso, é gratidão por tudo que eu recebi até aqui. O Caminho da Fé E essa devoção à mãe Aparecida não para por aí. O cantor promete emocionar a todos com um show super especial, intitulado Daniel e Convidados, que irá acontecer na tribuna Dom Aloysio Loxaider, às 8h45. Você é o nosso convidado para estar aqui na Casa da Mãe ou acompanhar tudinho pela TV Aparecida. O Caminho da Fé é o nosso convidado para estar aqui na Casa da Mãe ou acompanhar tudinho pela TV Aparecida. O Caminho da Fé é o nosso convidado.